Peso da decisão da escolha definitiva cai sobre mim A dor por ter frustrado as suas expectativas cai sobre mim Desafio a minha boa intenção ao meu poder de cicatrização Quando o cansaço em sua expressão mais abatida cai sobre mim Rotina era a tortura, a tortura antirrotina me faltou E eu me convenço que esse não sou eu Sou uma fraqueza que me acometeu Mas há um bloqueio intransponível em mim Que eu não posso ignorar Que eu não posso ocultar Mas vai passar Isso há de passar Isso há de passar Isso há de passar O volto feminino, a prece atendida Veio até mim Numa aparição rápida e inconclusiva Veio até mim Sem esforço me ergueu do chão Pois em disparada o meu coração A paixão que inflama e que devolve a vida Cai sobre mim O fogo persistente e ingênua teimosia Me faltou O ar E eu me convenço que esse não sou eu Sou uma loucura que me acometeu Mas há um bloqueio intransponível em mim Que eu não posso ignorar Que eu não posso ocultar Mas vai passar Isso há de 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 passar São palavras que eu nem meço Esquando pelo meu peito aberto Tudo que eu tenho é o sonho Em que eu tanto insisti Em que eu tanto insisti A contragosto eu me despeço Seguindo o meu caminho incerto Tudo que eu tenho é o sonho Em que eu quis te incluir Então vem Então vem Vem sim Diz que sim Diz que não Vai abrir De mim Então vem Vem sim Diz que sim Diz que não Vai abrir a mão De mim Então vem Vem sim Diz que sim Diz que não Vai abrir a mão Então vem Vem sim Diz que sim Diz que não Vai abrir a mão De mim Legenda por Sônia Ruberti